O pensamento do Neymar tá mais pro Celay. Mas o Neymar foi esperto. Roubou. Agora vem na habilidade. Vai fazer uma graça ali. Olha a graça que ele faz. O Celay chegou a olhar pro lado. Neymar! 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 Espetacular! Mas veja o que o Neymar fez. Ganhou do Celay. Aí ele para. Quando ele para, ele já ameaça. Vai fazer alguma coisa. O Celay fica esperando. O Pijuti veio também. Tchau pros dois. A meia lua em cima do Celay. Filance.